Ei, ei, vem Tudo é um motivo pra gente sentar e conversar Nosso jeito de fazer as razes já não dá Tua paciência não é a memória quando a gente conheceu Todo mundo, você e eu O sofá na sala já tem travesseiro e cobertor E já não me importa se faz frio ou faz calor Toda noite é assim, madrugada não tem fim E você cada vez tá mais longe de mim Ei, ei, ei Eu só quero o seu bem E com mais ninguém me relacionar Eu só quero o seu bem Nunca mais me grato de fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu ponto final Eu gosto de você e você gosta de mim A gente não pode continuar assim Se não é ponto final Eu só quero o seu bem Nunca mais brigar de fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu ponto final Eu só quero o seu bem Nunca mais brigar de fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu ponto final Tô louco o suficiente pra postar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou louco, mas louco, consciente Às vezes inconsequente E eu já tô doente Quer me maltratar, cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando em paz Ciente Se toca, tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que eu sou todo seu bem Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Legado Que lindo Eu me sinto parte desse legado Você sem dúvida é parte desse legado Eu me sinto parte disso aqui, cara Puxa Puxa uma capela aí só pra ele ficar feliz Puxa, puxa, puxa Primeiro eu quero dizer que é um prazer imenso Porque Esses caras que estão aqui Todos eles fazem parte demais da minha vida Vocês sabem disso Seria Um pecado Eu não estar aqui Porque Se esse trabalho chama-se legado Eu tive o prazer e a honra de Construir essa história junto com eles Sem dúvida, né De 15 anos pra cá E Nesses últimos anos Se eu sou quem eu sou hoje em dia Se eu piso num palco hoje em dia E canto as músicas que eu canto Se eu tenho as influências que eu tenho Se eu tenho a visão musical que eu tenho Hoje em dia Eu devo muito a esses caras que estão aqui Em cima desse palco Só pra vocês terem uma noção Quando eu conheci esse cara E esse aqui Quando a gente começou a fazer música Esse aqui não sabia nem tocar violão Ele era desse tamanzinho E hoje é um prazer imenso Poder ver esse aqui Escrevendo canções já Pra eu cantar Fazendo um sucesso danado como cantor Esse aqui Que é um dos principais parceiros Que eu tenho também na música E que temos músicas maravilhosas E que Ainda vão ser gravadas Muito mais músicas ainda Que a gente tem guardado E esse aqui Que Pra mim Pra esse E pra esse É o nosso grande mestre É o nosso mentor E é o cara que Ajuda a gente A A pensar Na frente Então os aplausos de vocês Por favor Com muito carinho Pra Gabi Amsterdã E Rodriguinho Até estranho Ouvir você falar isso Rodriguinho Se eu fosse anunciar normalmente Seria Gabriel Porque é Gabriel Tigre Tigre E Cururu É isso São os nossos apelidos Eu tô ficando em paz Ciente Ei Se toca Tá na cara Que eu sou Todo seu Era pra acontecer Mas não aconteceu Você tá adianta A vontade de Deus Vai Eu tô ficando em paz